Olá, boa noite. Estado a dia venda de ações do Banrisul. Assinado acordo para a construção de nova cadeia pública em Porto Alegre, Brigada Militar cumpre reintegração de posse em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Na semana de combate à AIDS, saiba onde fazer testes gratuitos de HIV. Veja também, Natal gigante faz a alegria da criançada no estádio Beira Rio. E ainda, a primeira reportagem especial sobre o julgamento de militares gaúchos na Itália. O Palácio Piratini adiou a venda das ações preferenciais do Banrisul. Em nota, o governo informou que a decisão foi tomada em função das condições desfavoráveis do mercado. A operação é considerada fundamental para a adesão ao regime de recuperação fiscal da União. No acordo com o governo, uma nova oferta deve ser feita somente após avaliações técnicas que já estão em andamento. E a decisão do Piratini repercutiu na Assembleia, onde os deputados aprovaram hoje o orçamento do Estado para 2018. De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, foi um movimento estratégico, por causa da queda das ações do banco. O governo não vai torrar as ações, só vai vendê-las na hipótese de ter um preço adequado. E esse preço não está seguro de ser obtido agora no mês de dezembro. Em tarde de votação, o Legislativo aprovou a alteração do Plano Plurianual, documento de ações e metas da administração estadual referente ao período 2016 a 2019. Também foi aprovada por 26 votos a 14 a lei orçamentária, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2018. Com mais de 700 emendas, o projeto foi a votação com apenas uma. A projeção de receita e despesa é de 70 bilhões de reais, com um déficit previsto de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Nada adianta ficar contemplando emendas que têm mérito buscando interesse público, têm boa vontade, são emendas importantes, porém que não há dinheiro para pagá-las e nós iríamos ludibriar a população na medida em que geraríamos uma expectativa falsa no interior do Estado e na capital de obras e de ações as quais não se realizariam, não se concretizariam em virtude da falta de recursos. A gente preferiu fazer com que o orçamento expressasse a realidade das contas públicas gaúchas. Ela superdimensiona o déficit público do Estado do Rio Grande do Sul, isso para justificar as políticas de austeridade e de tentativa de privatização do patrimônio público que o governo tem em mente. O que nós verificamos ao longo desses três anos de governo Sartori? É que o que é apresentado aqui é diferente do que vai para o Tribunal de Contas, é diferente do que é informado ao Tesouro Nacional e, principalmente, é diferente da realidade. O dinheiro que dizem que tem, não existe. O dinheiro que não existe, na verdade, tem. E foi assinado hoje o contrato de permuta da área para a construção de um novo presídio em Porto Alegre. A transação envolve o prédio da Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos do Estado, na Avenida Praia de Belas. Em troca do terreno, a companhia Zafari vai construir uma penitenciária com 416 vagas junto à cadeia pública, antigo presídio central. O investimento será de 28 milhões de reais com promessa de conclusão em menos de um ano. A assinatura do contrato de permuta libera a empresa para o início das obras. O novo presídio será construído no pátio da cadeia pública de Porto Alegre, o presídio central. Em troca, o grupo Zafari terá a posse, ainda sem a titularidade, do terreno da Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos, a FDRH, na Avenida Praia de Belas. Cumpridas algumas prerrogativas legais, nós podemos dispor a posse do terreno. O domínio, evidentemente, seria a parte escritural final, será concluída com a entrega do presídio. Isso é uma das garantias que dá a permuta. O Estado só vai passar o domínio do terreno, ou seja, a escritura, na hora que nós recebermos o presídio. A lei aprovada na Assembleia e sancionada em setembro de 2016, autorizou a permuta com o prazo de dois anos. Mas a empresa anunciou que deve concluir a obra em oito meses, o que permitiria a entrada de presos em até dez meses. O método de construção será nos moldes do presídio de canoas. A avaliação do terreno da FDRH, com mais de 5 mil metros quadrados, definiu um investimento de 28 milhões de reais. Durante a discussão da lei, no ano passado, o governo anunciou mil vagas. Mas o projeto, pelo valor atual, será para 416 apenados. Não adianta querer exigir mil vagas para um imóvel que vale equivalente a 400 e poucas vagas. Por que razão que não? Porque a empresa não vai aceitar, óbvio. Então há uma operação de avaliação do imóvel, foi avaliado lá atrás. Esse imóvel, quantas vagas dá para ser construído? Tantos. Com o novo presídio entregue, a cadeia pública de Porto Alegre poderá ter transferência de presos para reduzir a superlotação. Além disso, será possível a realização de obras de melhorias. E foram cumpridas hoje as reintegrações de posse de quase 400 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, na região do Porto Seco, zona norte da capital. O comando da Brigada Militar utilizou 450 policiais para cumprir o mandado de desocupação e reintegração de posse de 394 sobrados do programa Minha Casa Minha Vida. O condomínio da Caixa Econômica Federal, nos fundos do Sambódromo do Porto Seco, foi ocupado há mais de um ano. O mecânico Tiago mudou-se com a mulher e o filho nesse período. Vindos de outra ocupação, em Alvorada, dessa vez a família tinha esperança de ficar no sobrado do Porto Seco. Estavam dispostos a pagar as prestações do imóvel, mas tiveram que desocupar a unidade hoje pela manhã. Tinha uma reintegração pedida e daí sumiu a reintegração aquela ali. Daí a gente achou que a gente ia ganhar, ia pagar um carnê, porque a gente não quer ganhar de graça, a gente ia pagar. Daí eles pegaram, dia 6, vão ter que sair todo mundo. Daí a gente tentou a última cartada, ficamos, tem as 6 da manhã aqui, e chegou a polícia e tirou todo mundo. Tem pra onde ir? Não, não temos pra onde ir. Infelizmente. Um pouco em cada casa, né? Mãe, pai, sogra, sogro. Segundo o comandante do 20º BPM, a Ordem Judicial de Reintegração de Posse existe há mais de um ano. Nesse período, foram feitas negociações para mediar a saída dos ocupantes. Fizemos três reuniões com os líderes, com os líderes das cooperativas e com as lideranças da vila no batalhão, informando da necessidade de uma conscientização deles de saírem. Em agosto, nós fizemos uma reunião preparatória, onde avisamos que iríamos fazer. Eles pediram mais 60 dias, porque estariam comprando um terreno para os moradores. Agora nós fizemos a reintegração para que essas pessoas que foram contempladas possam vir para as suas residências, para as suas casas. Hora de conferir um resumo de notícias desta quarta-feira, dia em que a Prefeitura de Porto Alegre exonerou um funcionário com cargo de confiança, suspeito de estuprar uma menina, num voo entre Guarulhos e a capital gaúcha. O suspeito de estupro foi preso em flagrante pela Polícia Federal na madrugada de segunda-feira. A mãe contou que o homem aproveitava a escuridão da aeronave para colocar a mão na coxa da filha de seis anos enquanto ela dormia. A polícia não revelou o nome do suspeito, mas informou que ele tem 49 anos, é do Rio de Janeiro e já trabalhou como professor de português em escolas de Porto Alegre. A Justiça Federal investiga o caso. O custo da cesta básica da capital gaúcha caiu 0,6% em novembro. Mesmo assim, Porto Alegre manteve o valor mais alto do país, de R$ 444,16. Conforme o Diese, a queda no mês passado foi puxada pela redução nos preços da banana, tomate e da carne. Já as maiores altas foram na batata, óleo de soja e farinha de trigo. Centenas de torcedores foram hoje até o aeroporto Salgado Filho para acompanhar o embarque da delegação do Grêmio para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A equipe gremista, tricampeã da América, vai disputar o Mundial de Clubes a partir de sábado. O tricolor estreia na competição na próxima terça-feira em Alain, contra o Pachuca do México ou o Idar Casablanca do Marrocos, que jogam neste sábado. Ainda hoje, veja a alegria da criançada na festa do Natal gigante no estádio Beira Rio. E depois do intervalo, a repercussão do julgamento de militares gaúchos na Itália por crimes durante a ditadura. É daqui a pouco. Nesta semana de combate à AIDS, unidades de saúde da capital ampliam a realização de testes e orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Quem estiver interessado pode receber o resultado do exame em apenas 25 minutos. Sem dor e sem demora. Com uma picadinha no dedo, é possível fazer o teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C. Em 15 minutos, sai o resultado. Motivada pelo dezembro vermelho, a Secretaria Municipal de Saúde tem estimulado pacientes de unidades básicas de saúde a realizarem o teste rápido. Dessa vez, a gente está ofertando a todos os pacientes que vêm ao posto, seja buscar medicação, fazer um curativo, consultar com médico, enfermeiro ou mesmo com dentista, para que ele faça o exame. A gente está estimulando esses pacientes que são vindo por outra razão ao posto, então aproveitam a oportunidade e fazem. Com isso, a ideia é atingir outros públicos, pessoas que realmente nunca fariam esse exame. Durante a última terça-feira, todo paciente que foi ao posto Moradas da Ípica foi incentivado a fazer o exame e recebeu orientações sobre DSTs. A Marina veio receber outro tipo de atendimento, mas gostou da ideia de realizar os testes. Só uma picadinha no dedo, não ficou nem uma marca. Foi bem tranquilo, foi bem rápido. Agora só estou esperando o resultado. Nesta quarta-feira, foi a vez de a atividade de conscientização ocorrer no Centro de Saúde Modelo, na Avenida Jerônimo de Ornelas. E, ao longo do mês de dezembro, outras unidades de saúde terão esta ação. Três militares gaúchos estão sendo julgados na Itália pelo desaparecimento de um cidadão ítalo-argentino durante a ditadura militar. Lorenzo Vinhas desapareceu na cidade de Uruguaiana na campanha no início dos anos 80. O julgamento na Corte Penal de Roma recoloca em evidência um período conturbado da história em muitos países aqui da América do Sul. O ano é 1980. No Brasil, a lei da anistia já tinha sido aprovada, mas os resquícios da ditadura permaneciam. No Chile, ainda era o auge da ditadura Pinochet. Na Argentina, jovens de uma organização político-militar chamada Montoneiros tinham voltado do exílio para lutar por eleições diretas. Mas a repressão continuava forte. A rota de fuga deles passava pelo Brasil. Porque imaginavam que o Brasil não estava no mesmo compasso repressivo dos outros países como o Chile. O Brasil já tinha tido a sua lei de anistia e estava num processo de abertura lenta e gradual. Mas eles se deram mal nisso, né? Porque eles fracassou rotundamente a tentativa de derrubar a ditadura argentina e eles tiveram que voltar de novo, sair do país às pressas, né? Lorenzo fazia parte da organização Montoneiros, um braço armado da guerrilha argentina que defendia o peronismo. Em junho de 1980, ele pegou um ônibus em Santa Fé com destino ao Rio de Janeiro. Queria partir para a Itália em busca de refúgio. Mas a viagem foi interrompida na fronteira de Passo de Los Libres com Uruguaiana. O jornalista Nilson Mariano percorreu os países do Cone Sul duas vezes para revelar a história dos perseguidos pela ditadura. E fez o mestrado sobre alguns montoneiros que desapareceram no Brasil. Ele conversou com a mulher de Lorenzo. Ele embarcou nesse ônibus rumo ao Rio de Janeiro e ele foi sentado na poltrona 11, que casualmente era uma poltrona reservada a todos os suspeitos que deveriam ser averiguados no controle de fronteira. O Brasil já eliminara os seus grupos guerrilheiros daqui, não havia mais focos guerrilheiros. Então o Brasil não interessava que esses guerrilheiros argentinos e outros circulassem por aqui, de maneira nenhuma. E se o Brasil não estava no mesmo compasso de repressão, ele seguia colaborando. No Memorial do Rio Grande do Sul estão documentos que provam que o exército brasileiro monitorava os passos dos argentinos aqui e dava orientações sobre a vigilância na fronteira. A prisão de Lorenzo fazia parte de uma ofensiva maior que envolvia as polícias e o exército de seis países. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai, com o apoio dos Estados Unidos. Era a chamada Operação Condor. Essa operação é formalizada em novembro de 1975, em Santiago do Chile. Entretanto, é importante destacar que essa conexão repressiva entre os países ditatoriais da região, inclusive até antes de serem ditatoriais, já existiu desde o golpe de 1964 no Brasil. Então, por exemplo, através da documentação que nós temos aqui no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, nós percebemos, por exemplo, quando os brasileiros se exilam no Uruguai em 1964 devido ao golpe, esses brasileiros que estavam no Uruguai já estavam sendo vigiados nesse momento. Três militares gaúchos são suspeitos do desaparecimento de Lorenzo. Os coronéis João Oswaldo Leivas Job, na época secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, Atila Rosetzer, diretor da Divisão Central de Informações, que fazia ligação entre o temido DOPS e o Exército, e Carlos Alberto Ponzi, então chefe da Agência do Serviço Nacional de Informações, o SNI, em Porto Alegre. O cantor Raul Elvanger participou de movimentos contra a ditadura. A nossa frente gaúcha da música popular, que fazia concertos, que participava dos festivais, que organizava eventos, o dramático é que seja a Itália que tenha que processar os brasileiros e não os brasileiros, que façam justiça igual para todos, para o trabalhador, para o empresário, para mim, para um líder, para um político, para um cineasta. Não, tem um grupo brasileiro, onde estão esses aí, e centenas e centenas de outros, como foi escrito oficialmente pelo Brasil no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que até hoje não acontece nada com eles e estão cobrando aposentadoria, paga por nós. O corpo de Lorenzo nunca foi encontrado. Uma das suspeitas é de que tenha participado dos chamados voos da morte, feitos pelo exército argentino. Eles sedavam esses prisioneiros, eles embarcavam no avião, com a promessa de que iriam para uma prisão comum, onde não seriam mais torturados. Mas a verdade é que, chegando no oceano, em alto mar, eles eram jogados do alto do avião para morrer no mar. Pelo menos 127 pessoas foram vítimas da Operação Condor nos seis países. Além de Lorenzo, outros cinco argentinos desapareceram no Brasil, em circunstâncias que até hoje não foram esclarecidas. Sombras da ditadura que a memória não consegue apagar. Nós fizemos na Comissão da Verdade essa escuta das pessoas que passaram pelo processo de violência de Estado, ou familiares, porque eles não estavam aí, desaparecidos ou mortos, ou que não queriam mais se envolver com essa questão. E fizemos muitas audiências com categorias de pessoas que passaram pelos processos de violência de Estado. Tinha que vir a público essa história para que ela não mais se repetisse. Amanhã nós vamos analisar os critérios legais do julgamento, que não acontece nem no Brasil, nem na Argentina, mas sim na Itália, já que Lorenzo Vinhas era de origem italiana. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. E ainda, Natal gigante faz a alegria da criançada no estádio Beira Rio. A gente já volta. Nesta quinta-feira, tem alerta para o risco de temporais em algumas partes do Estado. É o que a gente confere agora aqui no mapa da previsão do tempo. Ele mostra que pode chover em toda a metade norte gaúcha, mas o alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia vai principalmente para a serra e para a região metropolitana, áreas que estão sujeitas a chuva intensa, com vento forte e até granizo. Tempo firme mesmo, só no sul e no oeste. E o calor aumenta. Na maioria das cidades, o dia já começa com mínima acima dos 20 graus, como em Uruguaiana, onde, à tarde, os termômetros podem atingir a marca dos 36. Dia quente também em Santa Cruz do Sul, máxima de 33. E em Porto Alegre, as temperaturas variam dos 21 aos 31 graus. E agora, a gente abre espaço para o quadro Fala Município, que hoje é sobre Ijuí. A cidade tem uma economia baseada na agropecuária e na produção mineral. O prefeito, Valdir Reque, está em seu quarto mandato e comenta as principais demandas do município, que tem investido em educação e na renovação do parque de máquinas para atender a área rural. Localizado na região norte do estado, Ijuí hoje, com uma população de 83.330 habitantes, é maior que cidades vizinhas, como Santo Ângelo e Cruz Alta. O prefeito de Ijuí, Valdir Reque, está em seu quarto mandato. Boa noite, prefeito. Muito boa noite, telespectadores. É um prazer participar deste programa e falar um pouco sobre a nossa terra. Quais os desafios, os principais desafios, que o senhor tivesse de enfrentar? São os ajustes a serem feitos a partir da dificuldade financeira que vive o Brasil. Nós vivemos uma época que é conhecida de todos, de muitas dificuldades, especialmente no campo público, na atividade pública. Nós temos compromissos sérios a serem cumpridos e as receitas, às vezes, até encolhem, enquanto que as despesas se mantêm ou crescem. Nós temos agora uma inflação baixa, muito interessante, importante a inflação, baixa, para todos nós, gostamos disso. No entanto, a inflação baixa, ela movimenta menos recursos, gera menos impostos, gerando menos impostos, também para os municípios vem menos recursos. Prefeito, em relação à saúde, como que está? Nós temos problemas na saúde no município? Eu diria que não. Esse é um setor que nós temos como prioridade, e, embora os escassos recursos, já que o Estado repassa quando tem e quando pode, a União tem programas que, desde 2010, 2011, não são corrigidos, esses valores. Mesmo assim, nós, com recursos próprios, investindo cerca de 25% do orçamento em saúde pública, nós temos oferecido à nossa população uma saúde de qualidade. Prefeito, para finalizar a nossa conversa, é sempre bom falarmos do futuro. Quais são os projetos? Quais as prioridades? Nossas metas vão na linha da saúde, na educação, temos vários programas já iniciados, diferenciados do currículo, para qualificar mais a proposta da educação. Nós temos também, na área rural, investimento de máquinas que precisamos fazer, como plano também o asfaltamento dos acessos rurais, ligando as vias asfaltadas com as vilas distritais. Também nós temos, na área urbana, a recuperação, inclusive o sistema LED, que estamos já licitando para implantar em parte da cidade, iluminação pública. Então, são muitos projetos e que a gente vai, sim, implementar dentro das possibilidades. Obrigada pela sua atenção, prefeito. Eu agradeço. Uma boa noite. Essa foi a entrevista com o prefeito de Juiz, Valdir Reque, para o Fala Município. E agora a gente entra no espírito natalino, porque o Papai Noel chegou mais cedo para crianças e adolescentes que moram nas casas lá, as casas de acolhimento da capital. O Natal gigante levou ao beira-rio diversas atividades que fizeram a alegria da gurizada nesta tarde. A paradinha, a paradinha, a, 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 a. Na programação, brincadeiras, música e a participação de jogadores que fizeram história no Internacional. Estou gostando mais da música, dos brinquedos e de tudo. Mais de mil crianças e adolescentes participaram da festa de Natal. É um momento de alegria, é um momento de mostrar para a nossa comunidade, para Porto Alegre, para as nossas autoridades, que eles existem, que eles não podem ficar 5, 10, 15 anos em acolhimento. Que a gente tem que agilizar os processos, as adoções em especial, e que eles têm que ser bem cuidados. As casas têm que ter conforto, as casas têm que ter o nosso olhar de pai e mãe em estado, uma vez que a família falhou. Para crianças e adolescentes que esperam ser adotados, a ideia é aumentar o contato com famílias que estão na fila de adoção via tecnologia. No próximo semestre, lançar um aplicativo de celular para dar visibilidade, para mostrar as imagens dessas crianças, para tentar aproximar do que pretende o habilitado, o pretendente de adoção. Conforme Sinara, muitas vezes a adoção é dificultada também pelos obstáculos impostos pelo próprio sistema. Dificuldades que precisam ser vencidas para que essa gurizada possa ter uma família. Na sequência, você fica com o Debate TVE, que hoje faz um balanço do primeiro mês de vigência das novas leis trabalhistas. E a gente encerra com imagens do embarque do time do Grêmio para Abu Dhabi, onde vai disputar o Mundial de Clubes. Voltamos amanhã às 7h15. Uma boa noite e até lá. .